Música Vereador pelo Democratas, doutor Lécio Sandes, apresentou na casa um projeto de resolução sobre o cesseamento de debates durante as sessões do Legislativo. Hoje funciona da seguinte forma, é feita uma votação, no final desta votação cabe aos interessados vereadores justificarem o seu voto. Aí justifica um, dois, três vereadores, aí aquele quarto vereador, por exemplo, pede verificação de coro. E aí o presidente, por dever regimental, tem que fazer verificação de coro e se não tiver coro, encerrar a sessão. E muitas das vezes, depois desse vereador que pediu verificação de coro, ainda tinham outros que queriam justificar o seu voto. E acabam não exercendo o seu papel democrático de justificar, de expor as suas argumentações. Então a mudança é para que a verificação de coro, uma vez solicitada pelo vereador, essa só seja realmente efetivada quando não tiver mais vereadores para justificar a sua votação. E isso também elimina uma lacuna hoje existente no nosso regimento interno. Para o vereador é necessário respeitar quem ainda quer falar e quem assiste aos debates. O processo legislativo, por mais que às vezes não tenha vereador suficiente em plenário, mas nós temos pessoas que estão em casa, estão ouvindo, estão assistindo. Então eu acho que essa oportunidade tem que ser ampla e tem que ser igual para todos. Doutor Lécio Sandes também apresentou um projeto de resolução que pretende garantir aos vereadores, entre outras coisas, a ampla defesa nas emendas. Essa proposta é para a gente alterar a nossa resolução interna, a regra interna da Câmara Municipal, de forma que todas as emendas, ou seja, quando um vereador ou prefeito apresenta uma proposta, um projeto de lei, se a gente entende que aquela proposta não está boa, comporta uma adaptação a melhor aqui ou acolá, então nós podemos apresentar uma emenda. E muitas dessas emendas, às vezes, quando é apresentada, elas passam pelas comissões que tem na casa, são chamadas comissões permanentes, comissão de funcionalismo, comissão de concessão de justiça, dentre outras comissões. E é corriqueiro essas comissões rejeitar a emenda do vereador e muitas das vezes nem dar ciência ao vereador. Então eu entendo que isso é ilegal, desrespeita o contraditório, a ampla defesa. Então a minha proposta é para que mudemos isso, toda a emenda que for rejeitada pela comissão, o vereador tem que ser cientificado dessa rejeição e ele poderá recorrer para o plenário. Aí a questão fica mais democrática, a discussão fica mais ampla e não fica uma impressão que a coisa foi defendida de forma contrária aos bastidores. É para trazer mais transparência ao processo legislativo. Se o vereador após notificar do resultado não tomar providência, dentro de um prazo razoável, essa rejeição dele pode não ser modificada sequer em plenário. Então isso vai permitir que o vereador descontente com aquela rejeição, ele possa recorrer a plenário e de repente reverter as argumentações contrárias da comissão. O vereador acredita que a proposta será aprovada com facilidade na casa. Eu não tenho dúvida que esse projeto tem consenso, é de interesse de todos, porque isso envolve o dia a dia do processo legislativo. Amanhã pode ser, amanhã pode ser ele. Então essa mudança vem estancar uma lacuna que tem no nosso regimento interno, onde hoje as comissões passam a ter uma certa soberania e arquivar praticamente qualquer emenda, quando é de interesse, por exemplo, do governo e é de interesse da cidade. Então acaba tendo um contraponto aí, até por divergências políticas, partidárias, a gente não pode permitir isso. Acredito que a discussão tem que ser soberana e tem que ser aqui no plenário.